Mais um dia de caminhada, aqui com o Rapatrilheu e a Aninha de Olinda, minha irmãzinha, e lá vamos nós. Mais um dia, saindo da Praia de Pichá, hoje é uma caminhada um pouco mais tranquila, vamos ser 10km. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto